Queria poder dizer um dia O tempo tá em pressa, então me abraça E confia E desconfia Então me guia Entre o querer e o não querer Amores, senhores, eu diria Num só telefone a maioria se liquida Liquidifica Se vaporiza Pisa e avisa quem doer Ver você Ver e não ver você Chegar ali pra lhe dizer Chegar ali pra lhe dizer Ver você Ter a coragem de lhe ver Chegar ali pra lhe dizer Chegar ali pra lhe dizer Queria poder dizer um dia O tempo tá em pressa, então me abraça E confia E desconfia Então me guia Entre o querer e o não querer Amores, senhores, eu diria Num só telefone a maioria se liquida Liquidifica Liquidifica Se vaporiza Se vaporiza Pisa e avisa quem doer Ver você Ver e não ver você Chegar ali pra lhe dizer Chegar ali pra lhe dizer Ver e não ver você Ter a coragem de lhe ver Chegar ali pra lhe dizer Chegar ali pra lhe dizer Chegar ali pra lhe dizer Grã ali pra lhe dizer O que é isso?